Fala galera, beleza? Aqui tá falando aqui é Bruno Velt e a gente tá com mais um programa aí, Velt Rock Nation. Em especial a gente vai tá falando aqui de duas caras, duas personalidades aí, uma tupiniquim e uma britânica. Eu vou tá aqui falando do cantor roqueiro aí, Supla, e o outro aí, o cantor roqueiro aí, Billy Idol. E a gente vai falar rapidamente aí, cinco minutos aí, um pouco da sua semelhança e alguns pontos que pode se considerar até diferentes aí, beleza? Então, antes da gente começar a falar aqui, quero agradecer muitíssimo aí a vocês no canal aí, estão sempre dando uma força pra gente aí. Continue se inscrevendo aí, comente aí o que vocês estão achando e tal, querem que eu faça alguma resenha aí sobre algum artista, alguma banda de rock'n'roll aí que vocês gostem aí. E é isso, beleza? Brigadão, vamos pra vinheta, simbora! Supla, Billy Idol! Valeu! Esses humanos! Esses humanos que circulam Pela cidade vai afora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de certezas e perfeito de ilusão Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz Dizendo igual, eu posso ser feliz E assim, eu vou... Rebel Yell! A CIDADE NO BRASIL 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 saindo aí, mas é um cara fundamental dentro da carreira do Billy Idol aí, que é o Steven Stevens, que é um cara que eu sou muito fã, como guitarrista aí, um cara também que compôs aí várias músicas legais, inclusive o tema de Top Gun é uma composição do Steven Stevens, né? É uma pena que ele no Rock in Rio aqui no 2, ele não veio, o Steven Steven não veio acompanhando o Billy Idol aqui, né? E em 91, 91 no Rock in Rio 2, Billy Idol se fez presente aqui no show, fez um show zaço, né? E bom, é isso, então a semelhança dos dois, assim, ficou muito entranhada, né? Com essa questão do visual, né? E também das músicas, também tem muito é muito parecido, porque os dois fazem uma onda meio punk, mas um pop ali, né? Um pop, uma coisa mais, um punk mais pop ali e tal, o lance das guitarras é muito parecidas e tal timbre mais ou menos, assim, né? O timbre não é tão semelhante porque o Steven Stevens pô, o cara é sensacional como músico, como guitarrista não que o Supra não tivesse aí bons músicos, porque tem, eu já vi o Supra aí algumas lives deles aí, dele aí e ele com sempre cercado de bons músicos, que é muito importante né? Não adianta o cara ser um bom artista, o cara tá cercado com músicos aí que no... que deixam a desejar aí. Então galera, o seguinte, a semelhança que eu vejo aí é que o Supra pegou um pouco de carona no Billy Idol simbrando aí, então que, como eu falei, o Supra teve aí uma influência aí, ao meu ver aí do Billy Idol aí com certeza, né? Pra que ele moldasse ali um pouco a sua característica, pelo menos de visual, né? Então, é isso aí. É... como eu citei aí que ele gravou também com... como sei se eu já mencionei isso, ele mencionou com... gravou com Roger do Traje, né? A música encolherada, depois fez Japa Girl e tudo mais. Então... é... é isso aí. A comparação um pouco dos dois... Billy Idol é um grande cantor, bem mais cantor do que o... do que o Supra, né? O Supra também é um cara que canta bacana... é... mas o trabalho é bem semelhante... E é isso aí. O Supra tá um pouco na cola do Billy Idol que veio bem antes com essa figura que a gente já conhece. Beleza, galera? Até a próxima. Tamo na área. Velt Rock Nation. Se inscreva aí e a gente vai falando. Beleza?